Esse momento aqui, ó, que é a fase 1, ele é bem crucial, porque se nós entendermos isso aqui, que são os gatilhos, né, que provocam todas as doenças, nós vamos ajudar a todos os pacientes, independente daquele que já tem uma doença crônica. Veja aqui que a doença crônica, ela é fase 4, ou seja, eu tenho 3 momentos da vida do meu paciente anteriores, que eu poderia ter feito algo por ele, se a gente tivesse essa visão de procurar desequilíbrios no organismo do paciente, ao invés de procurar doença, porque esse é o grande paradigma, viu, Diana, que a gente veio treinado da graduação para falar sobre diagnóstico e tratamento de doenças. Não é para apagar o incêndio, né, o pensamento que a gente tem. Exatamente, toda aquela lacuna ali, aquelas 3 etapas que vocês viram na rota, elas não são profundamente estudadas, pelos profissionais, a gente não vai com esta visão, a gente vai sempre buscando um exame que já contenha uma alteração específica da doença. E esse intervalo entre saúde e doença, ele é bem importante, porque a maioria dos pacientes que vêm nos procurar, eles não estão ainda na fase 4, claro que alguns já estão, né, e mesmo esses também a gente consegue ajudar. Mas a maioria, vou te falar aqui, 90% dos pacientes que vêm, eles têm queixas, eles têm sintomas e não têm um diagnóstico, porque ainda não desenvolveu a doença, ainda a disfunção não foi colocada naquele órgão, está em processo. Sabe quando você vê, assim, que algo vai dar errado? Sim, sim. Então, você está lá, comprou, você está com o teu carro, não deu manutenção nele, você começa a ver que ele está com um barulho esquisito, mas ele está andando, aí daqui a pouco tem, você freia, tem um cheiro estranho, aí ele começa a falhar, daqui a pouco ele não liga de primeira, sabe? É mais ou menos assim, só que o carro está andando, né? Então, é mais ou menos o que acontece com a gente, a gente não está legal, a gente tem sintomas, mas quando você faz o exame, faz alguns exames e ainda são poucos, sabe que a gente comentou já, né? Sim. Aquela grande lista de exames que a gente faz. Grande lista com cinco marcadores. Cinco marcadores, eu só fiz um check-up, o paciente chega para mim, nossa, eu fiz um check-up esse ano, está quase um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis exames, gente. É que na horta molecular é tudo muito mais artesanal, né? Do ponto de vista do cuidado individualizado. Vai ser fantástico entender bem cada etapa. Eu vou detalhar bem, né? Inclusive, tenho alunos que fazem parte dos nossos cursos de formação e sempre eu passo aulas específicas sobre a rota da doença para que ele bata o olho no paciente, na anamnese, nos exames laboratoriais e já saiba. O meu paciente está na fase dois, meu paciente está na fase três, porque cada fase a gente tem o que fazer. Nós temos coisas para prescrever. É isso que é legal, é que sempre tem o que pode ser feito, né? Então, você tem esse iluminar como se fosse um GPS. E aí, qual que é o desafio, professora, uma vez que o profissional saiba? Olha, tem como fazer esse rastreio, eu sei quais pilares eu devo observar, eu sei como chegar no perfil do meu paciente, poder individualizar o tratamento. Qual que é o desafio na questão dele trazer o paciente para si, uma vez que ele tem esse conhecimento? Primeira coisa é você saber passar para o paciente, onde você pode chegar com ele. Uma vez que você identificou o perfil, você consegue explicar para o paciente, olha, nós vamos melhorar até aqui. Vou te dar um exemplo, vou colocar de novo a rota da doença, gente. Agora vamos olhar para esse ponto número cinco aqui. O que é um paciente em fase 5? É um paciente que ele tem já uma doença crônica instalada com complicações. Então, imagina um paciente que ele tem lá 20 anos de diabetes e ele já começou a ter retinopatia diabética, ele começou a ter alteração no rim, nefropatia diabética. Então, ele já passou por 20 anos de muita degeneração, de muita lesão dentro dos seus vasos sanguíneos, da microcirculação, que é o que o diabetes provoca pela glicação, né? Excesso de glicose faz uma destruição constante dos nossos vasos sanguíneos. E aí você começa a comprometer esses outros órgãos. Mas eu não posso chegar para ele e falar o seguinte, olha, vamos fazer um tratamento e você vai voltar lá na fase 1, você vai ficar sem diabetes, teu rim vai se recuperar por completo. Posso prometer isso? Eu tenho que conhecer de patologia clínica. Vocês estudaram patologia na graduação? Estudaram, né? Então, por favor, entender sobre isso é para a gente poder dizer para o paciente até onde a gente consegue ajudar.